Minha glória Vem nosso no céu alamar Mira, irá Mira, irá Caça do rio Matas florestas Brasil Mira o vento Sopra altamente Nesta América Sempre Mira o vento Sopra altamente Nesta América Sempre Migra Virá Minha glória 啊 Oxe Minha glória Minha glória Me Nosso no céu Avi Ihr cœur Vira, ouro, azul é o mar Conte, forte e esperança Vira, soltação, revista a direção Vira, soltação, revista a direção Vira, ouro, azul é o mar Desce o contadio nesse brilho silêncio Nesta floreta Dá minha marcha nessa bela na sa E assim, a planta fряд é o mar Aja na ira Aja na ira Aja na ira, ira ira né na turrdia Aja na ira Aja na ira, ira ira Sur Bright, Sur Bright, Sur 크u Ver light Ver editor, ver editor Collins Vamos lá! Vamos lá!